Música Ai socorro Você acha bonito, é? Você acha bonito atacar a sua mãe? Que coisa mais linda, vou abrir Ó azul, deixa eu abrir aqui pra vocês verem Vem, foi elaboradíssimo, acredito Veio até o potinho pra colocar os pincéis Ai meu Deus, que coisa linda Olha, que maravilhoso Sonho, sonho pra todo mundo que ama se maquiar Isso é um sonho Oceane Gente, na minha bancada nova de make Isso vai ficar divino Fora que agora eu posso fazer Tirei até o filtro Pra vocês verem Os detalhes Que maravilhoso Gente, olha esses looks que o Gabs recebeu Esse é jeans Jeans rasgado Esse camisetão Olha que coisa mais linda Gente, barbeira Gente, não pode ser eu É você, amiga Flaviana Barbeira, eu Eu não dirijo Eu não sou barbeira Eu tenho carteira Mas é o que eu não sei não Você não é Ah, eu lembro De uma só mulher Seguir sem linda Eu sou barbeira O pagodinho Me curte para o meu jardim Seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Te vim de comigo Seu brigadeiro Seu brigadeiro Agora somos dois Três Quatro Tá gostosinho A partir de hoje Eu sou um homem Só do pago adiante Tô virado Já tenho três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a expedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roupa E meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Vem Se quer cinema Eu sou barbeira O pagodinho Me curte para o meu jardim Seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Te vim de comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Vamos Se você quiser A partir de hoje Eu sou um homem Que saudade De fazer a make Com vocês Ó Ó o truque do iluminador Como fica lindo Passo primeiro o cremoso Depois eu passo O O Como chama gente Pózinho Viram? É muito fácil Gente Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Hum Ah Eu tô Consumindo meia dose diária De gummy Gummy hair É a minha Minha vitamina da vida Assim Desde que eu comecei a tomar Eu não largo mais Eu vi a diferença Até na pele Pele, cabelo Unha É muito maravilhoso E Curiosamente Nós estamos no mês das mulheres E se tem Uma marca que valoriza E enaltece as mulheres Essa marca é gummy Ó Duas gominhas por dia Que eu tomo E olha isso Quem me acompanha sabe Olha O meu cabelo Minha unha Minha pele Eu sou outra pessoa Sério Vou falar de coisa maravilhosa Em março Você Na compra do kit 3 Usem meu cupom Viana Tá Você pode escolher o seu brinde Ou um espelhinho Ou aquela faixinha de cabelo Ou a necessaire Imagina E na compra do kit 3 Cada potinho desse É por menos de 90 reais É isso mesmo Que você tá ouvindo Tá Então usa o meu cupom Viana Arrasta pra cima E me diz Se é ou não é a melhor vitamina Da vida Depois não reclama Que você não vai querer largar mais Você vira outra pessoa De verdade Aproveita Achei Eu não vou nem 일ahoritativa Que você vaialar Aí Eu vou pedir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou muito empolgado com isso, estou muito empolgado com Influência do Bem Eu sei que vocês também estão, que eu estou recebendo um monte de mensagem Muito obrigado pelo carinho de... Aproveitar para falar para vocês que eu e minha equipe já recebemos várias mensagens do Influência do Bem E a gente já está separando algumas, inclusive já tem gente que já recebeu mensagem, já respondeu Eu já estou lendo várias histórias do mundo, não só das pessoas que querem ser ajudadas Mas das pessoas que estão aqui comprometidas a ajudar também Muito obrigado Seguinte, eu vim aqui na casa da minha sogra Ninguém adivinhou nas mensagens que eu mandei, ninguém falou casa da sogra É isso mesmo Eu vim aqui na casa da minha sogra Trouxe aqui as ferramentas Coco Uma caixa de som E o meu objetivo é desmontar esse rack Com essas ferramentas Será que vai dar certo? Lembrando que eu tenho que desmontar o rack E deixar ele bonitinho para ser usado em outro lugar Não é tão fácil Não é só desmontar Se não eu vinha com o martelo aqui E já desmontava Mas não é bem isso Preciso desmontar ele e deixar ele inteiro Eu gosto da casa da Neide porque tem quadro antigo Olha a Flávia, parece a Xuxa aqui Olha aqui o quadro da fazenda Eu e a Flavinha Muito legal, né? E esse cheque então, que a gente nem descontou ainda Ó Antes de começar os trabalhos aqui Eu quero dizer para vocês que a minha sogra ainda me alertou Ela falou, ó, eu vou contratar alguém para tirar Falei, não, não Por favor Neide Deixa comigo Será que ela fez uma boa decisão? Será que ela escolheu certo? Será que ela deveria ter escolhido alguém para fazer essa obra? Ou será que Marcelo Zangrande vai dar conta do trabalho? A parte mais chata, sem dúvida, é a parte dos fios, dos cabos Porque normalmente o cabo não passa onde precisa passar Cadê? Ali não entra Aí você tem que achar cabo por cabo Separar por aparelho É a parte mais chata O segredo para você não se perder depois É você sempre colocar as etiquetas Em cada saquinho das coisas que você guardou Por exemplo, esse aqui é o suporte do rack Esse aqui é o suporte da TV E aí fica tudo separadinho para quando alguém for montar Tá? Tchau 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 Tchau